Escanteio cobrado curtinho, jogada ensaiada, Pablo Maia, ele vai direto, golaço! GOOOOOOOL! 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 Pablo Maia! Tem virada tricolor no Morumbi! Um torpedo do meio da rua! Muita gente talvez esperando o levantamento, Pablo Maia olhou, arriscou e mandou na gaveta pra colocar o São Paulo na semifinal do Paulistão! Dois para o São Paulo! Um para o São Bernardo! Que golaço, VSR! Que golaço! Uma jogada ensaiada dessa batida pra trás! Todo mundo, inclusive o goleiro Alex Alves, esperando o cruzamento! Que goleiro Alex Alves!